Uma boa notícia sobre uma das vacinas testadas no Brasil. A produzida pela Johnson & Johnson, que será ministrada em apenas uma dose, é 66% eficaz na prevenção de casos moderados e graves da Covid-19. Pesquisadores também disseram que ela protege contra as novas cepas e que em casos graves é 85% eficaz. Os resultados, segundo a empresa que será a terceira a pedir autorização de uso nos Estados Unidos, foram positivos em todas as faixas etárias. Já no Reino Unido, a Novavax afirma que os testes da vacina produzida pelo laboratório alcançaram 89,3% de eficácia. E a União Europeia publicou hoje o contrato assinado com a AstraZeneca. O documento reforça que a produção das duas fábricas no Reino Unido está incluída no acordo de fornecimento com o bloco europeu, que pressiona a farmacêutica devido a atrasos significativos na entrega das vacinas. A União Europeia também anunciou que vai adotar um mecanismo interno de controle sobre a exportação de vacinas até março. A intenção é garantir um estoque suficiente de doses previstas nos contratos com as farmacêuticas para os países que fazem parte do bloco. A União Europeia também anunciou que vai adotar um mecanismo interno com as farmacêuticas.